Mas foram adiados para amanhã e as audiências interrompidas serão remarcadas. A Companhia Brasileira de Distribuição deve provar que não é responsável por botulismo contraído por consumidora. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da rede de supermercados e manteve a inversão do ônus da prova. Uma mulher entrou com pedido de indenização por danos materiais e morais contra o grupo Pão de Açúcar, com a alegação de que teve problemas de saúde depois que consumiu um palmito em conserva comprado em um dos supermercados da rede. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a empresa comprove que não foi responsável pela contaminação. Também determinou o depósito de 3 mil reais a título de honorários periciais. Para a ministra Nancy Andrigue, relatora do caso no STJ, a inversão do ônus da prova foi determinada de acordo com a lei e não há omissão a ser corrigida no entendimento da Justiça Paulista. E a terceira turma manteve a decisão. Em nota, a empresa afirmou que ao tomar conhecimento do fato, se colocou à disposição da família da mulher. Mas naquela ocasião, de acordo com o grupo Pão de Açúcar, houve recusa na continuidade do contato. Em março de 2005, a rede foi notificada sobre a ação judicial movida pela família. A empresa termina a mensagem se dizendo ciente da sensibilidade do caso e afirmando que a companhia vem tratando do assunto com total seriedade e aguarda a decisão final da Justiça para o cumprimento. Um gerente de pós-venda